Todo mundo sabe, né? A gente prometia essa história, vou contar agora. Todo mundo sabe que bebida e direção é uma combinação perigosa e criminosa. Tiagão, toca aquela música pra ilustrar a manguaça desse sujeito. Bota aí. É, bebe, liga. Bebe mais. É, vou contar pra vocês, viu, gente? Então presta atenção nessa história. Vocês acompanham agora há pouco. Porque cachaça tem limite, mano. Tem limite. O cidadão bebeu todas, saiu por aí dirigindo, cometendo crime, né? Já tá cometendo infração. E olha o que vai acontecer com ele. O carro da polícia. Ele foi até o batalhão da polícia na cidade estrutural. Ai, meu Deus. Conseguiu bater em uma viatura. Quem tem os detalhes dessa história, inacreditável. É, lamentável o que aconteceu. É a minha amiga Ariane Bittencourt que vai trazer pra gente os detalhes, né, Ari? Como é que foi essa história? Conta pra mim, Ari. Boa noite. Oi, Cadengue. Boa noite a você e a todos, viu, que nos acompanham aqui no Cidade Alerta DF. Pois é, esse vídeo, essas imagens que a gente acompanha foram feitas na manhã deste domingo, por volta das 6 horas da manhã, lá na cidade estrutural. Esse homem aí, o que tá dirigindo o carro vermelho, ele vai andando com esse carro aí, aparentemente desgovernado. Isso porque ele tá completamente bêbado. Até que num dado momento, ele passa ali na frente do centro olímpico da cidade estrutural, onde estão estacionadas 6 viaturas da polícia militar. Ele, então, embriagado, acaba cochilando, né, ao volante e bate em uma dessas viaturas que estavam ali estacionadas em frente ao centro olímpico. O para-choque do carro dele fica completamente destruído e também o carro, um dos carros, uma das viaturas da polícia, fica danificada por conta dessa ação. Mas, pro azar dele, foi tudo filmado do começo ao fim pelas câmeras de segurança da região, Cadengue. A gente tá acompanhando a imagem, você contou todos os detalhes pra gente. Tá aí, o momento da fuga dele, olha ali, ó. O cara bate, pensa que não vai acontecer nada, né, espagado de malandro. Saiu fugir ou o policial correr agora? Olha o policial indo atrás. É aí que eu te pergunto, Ariane Bittencourt, ao vivo no nosso Cidade Alerta DF. Esse cara foi pra onde? Ele tentou fugir da cidade estrutural, saiu de algum local, foi parar aonde esse cara no momento que a polícia encontrou ele? Ele tentou fugir, né, mas ele tava tão bêbado, mas tão bêbado que certamente ele não conseguiria chegar muito longe, né, até porque tava completamente ali cheio de sono. Ele andou mais um pouco com esse carro e logo à frente ele parou. Tanto que os policiais encontraram ele sem muita dificuldade, inclusive, ele não tava nem dentro do carro. Quando os policiais correram pra ir atrás desse homem, ali mesmo ainda, na cidade estrutural, encontraram o carro e esse homem do lado de fora do carro, tentando, acredite você, desamassar o para-choque que tinha ficado amassado. O que? Não acredito. O cara nem se preocupou tanto em fugir pra longe, não. Ele só queria sair dali mesmo do local, né, achou que talvez não fosse bom pra ele ficar perto das viaturas. Mas falou, deixa eu parar o carro um pouco mais à frente, agora eu vou desamassar, como se esse fosse o maior dos problemas dele naquele momento. Ele acabou, então, sendo pego pelos policiais. Pois é, a gente tá acompanhando uma imagem, Ariane, você que tá em torno da EF, em torno ao Vivaço, agora 6h30, 6h32. O cara não consegue nem segurar a cabeça no pescoço, meu amigo. Imagina arrumar o para-choque. Mas Ariane tem um detalhe especial que você traz pra gente, né. Enquanto ele tentava arrumar o para-choque lá, o cara não parava de tomar, né. Não parava, não parava. Tanto que dentro do carro dele, a polícia encontrou diversas latinhas de cerveja, várias abertas, várias ainda fechadas. E então, dessa forma, ele foi conduzido até a oitava delegacia de polícia. A situação dele tava tão ruim, Cadengue, tão ruim, que ali mesmo, na delegacia, algemado no banco lá da ATP, ele também dormiu. Ou seja, não tinha condição nem de depor, nem sequer de ser ouvido pelos policiais, pelos agentes da polícia civil. Ele só foi mesmo conduzido ali da forma que deu e dormiu durante todo o caminho, dormiu na delegacia. Ou seja, não tinha a menor condição ali de responder em sã consciência por qualquer coisa que fosse. Pois é, a gente brinca, né, Ari? A gente brinca, tá aí, ó. Olha aí a cara do cidadão, a imagem que Ariane trouxe pra gente. Olha aí, o cara não consegue nem ficar parado, meu amigo. Você entrou da F em torno, essa audiência é maravilhosa. Olha, por sorte, não matou ninguém. A gente tem que brincar, mas tem que dar o exemplo também, né, pessoal? Tem que dar o exemplo. Isso, às seis horas da manhã, o cara tava dormindo completamente embriagado, completamente embriagado, e bateu no carro da polícia, e tem mais. Como é que tá a situação dele perante a lei, né, Ari? Ele tava aí já algemado. Fica preso, vai responder pelo quê? Tem essas informações? Tem, então. Ele foi preso em flagrante, né, por embriaguez ao volante. Se condenado, pode pegar aí de um a três anos de prisão. E interessante que ele não vai responder por dano ao patrimônio. A gente imaginou que ele fosse responder justamente porque ele danificou uma viatura da polícia militar, né? Mas, segundo a polícia civil, ele não vai responder por esse outro crime porque o acidente não foi intencional. Ou seja, ele não dormiu porque quis. Mas ele bebeu e dirigiu porque quis, né, Cadeng? Então, fica aí o nosso questionamento. Foi preso em flagrante, mas a gente sabe também que em outros casos muito mais graves, quando pessoas bebem e dirigem, muitas vezes elas são liberadas e respondem em liberdade, mesmo tendo atropelado pessoas. Então, no caso desse homem, que ele não atropelou ninguém apenas, né, se é que a gente pode falar assim, danificou uma viatura da PM, certamente a essa hora ele já está em liberdade. Lamentavelmente, sempre muito bem informada, a Yann Bittencourt, é isso, gente, assumiu o risco, estava lá, ainda bem que bateu, que poderia ter matado alguém.